Música Vigia Santa Aparecida É a mãe dos brasileiros Protege essa gente boa De nosso Brasil inteiro Quem tem fé nessa santinha Nunca faça crueldade Tem para sempre na vida Saúde e felicidade Dia 8 de dezembro É uma data querida Tem a festa lá no norte Da senhora aparecida Faz gente de todo lado Para fazer suas preces Enjoelha aos pés da santa Reza com fé e oferece Grande Santa Milagrosa Fadoeira do Brasil Protege todos os passos Desse povo varonil Eu também sou brasileiro Tenho saúde e coragem Graças aos pedidos que eu faço Para essa grande imagem Dia 8 de dezembro É uma data querida Tem a festa lá no norte Da senhora aparecida Da senhora aparecida Vai gente de todo lado Para fazer suas preces Enjoelha aos pés da santa Reza com fé e oferece Reza com fé ewolf Reza com fé e